No último react o Indominus Rex foi eliminado pelo Super Espinossauro Zumbi E nisso ele contraiu o vírus zumbi e vai virar o Super Indominus Rex Raivoso Zumbi Fala galera! Aqui é o Abort e esse é o dinossauro mais poderoso de todos Ele já era sem ser zumbi, agora virando zumbi mano Apresento pra vocês o Indominus Rex modificado no mod zumbi Mano, olha andando do lado do espinossauro cara Ficou muito bom esse mod Olha aí, mano o espinossauro é demais né, o cara mostra até as costelas Ficou muito bom esse espinossauro Mas nesse vídeo, olha ele também mostra as costelas Mano o Indominus Rex tá muito massa também Caraca, ó, não tem uma mão, tá tudo cortado Aparece as costelas, o rabo tá pela metade E mano, a segurança do parque vai à loucura Eles não tão entendendo nada Como que o Indominus Rex virou zumbi mano E não tem como eliminar ele não, ele é zumbi, zumbi não morre Olha lá, vai eliminar todo mundo, todos os humanos E se ele encontrar um dinossauro normal Ele vai atacar pra transformar ele em zumbi Galera, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E vai lá atacando E qual que é esse? O Coritossauro? Eu acho que é mano Acabou de atacar o Coritossauro Eu acho que ele sim Nossa, você entrou na jaula dos Coritossauros mano No espaço deles Vai eliminar tudo, são herbívoros muito fraquinhos O Indominus Rex vai acabar com todos E agora qual dinossauro? É o Alamosauro ou é o Niger-Sauro? Vixe mano Cara, eu tô decorando o nome de todos os dinossauros Mas o problema é que eles são muito parecidos Ó, aí já aparece mais o Niger-Sauro Mano Só sei que são herbívoros pescoçudões Não tão grandes quanto o Brachiosauro Mas são gigantescos Mano Caraca, velho E agora Estegossauro Estegossauro não tem como errar, né mano O cara é demais Ele é gigantesco Olha o tamanho dele perto do Indominus Rex zumbi Ó, e tá durando, hein Resistiu a dois ataques Será que no terceiro ele vai ser eliminado? Nossa, deu uma rabadona Mano Só não eliminou o Indominus Rex Porque ele já tá morto, né Porque ele é zumbi Mais alguns Coritossauros Espero que sejam um Coritossauros Coritossauros são tudo igual, velho Tudo muito parecidos, né Caraca É, os Coritossauros sim Ele entrou na jaula dos Coritossauros E tá acabando com todos, mano Mano, e agora? É o T-Rex Será que é o T-Rex? Ou é o Giganotossauro Ou o Acrocanthossauro Agora ferrou Tô confundindo tudo, mano Ele tá muito barrigudo pra ser o T-Rex Ixi, morreu muito rápido pra ser o T-Rex, cara Eu acho que não era não, hein Ó, Brachiosauro Brachiosauro ou suas variações, né Porque tem um monte de dinossauro parecido É um deles Eliminou também, mano Só sei que o Indominus Rex invadiu, mano Uma jaula de herbívoros E tá acabando com todos Que isso Outro Stegossauro Só que eu acho que é de outra família Não sei se é Stegossauro mesmo Caraca, vai tá comendo, hein, cara? Onde que vai toda essa comida, mano? Mano, todos esses dinossauros vão virar zumbi depois Que isso? Quero ver devorar esse Brachiosauro gigantesco aí Tem carne pra um ano, mano Cuidou dos Rex É do tamanho do pé É da perna do Brachiosauro Que isso? E agora esse helicóptero aí O que ele quer? Ah, será que vai botar pra dormir? Mas não tem como O cara Olha o Niger O Niger-Sauro Eu acho Mano, não tem como botar pra dormir um zumbi, cara Ele já tá morto, mano Não tem como Nossa, vai pegar todo mundo Caraca Ele não tem olho, né? O olho apodreceu Virou um buraco aí só E as poliças estão só observando, ó Não adianta Ele não vai deitar, mano Ele já tá eliminado Não tem como Ah, galera Muito bom mesmo esse mod Muito legal mesmo O mod dos dinossauros zumbis Que mais, cara? E com certeza Deixa eles muito mais fortes Muito mais fortes A skin fica muito legal, cara Parecendo os ossos da costela Demais, demais Ah, não O que eles vão fazer? Vão soltar algum dinossauro Pra tentar eliminar o nosso zumbi Quem que é? É o Indoraptor? Quem que é ele, mano? Ah, não Caraca, é o Scorpion Rex, cara Mano, ele não vai conseguir O Scorpion Rex não vai conseguir eliminar o... Ah, ele tem olho sim, mano Olho branco Olho espirossauro ali, mano Vocês podiam brigar, né? Nossa, vai acabar com o Indoraptor Com o Indoraptor não Com o Scorpion Rex Ah, Scorpion Rex Se eu fosse você, amigão Eu saia correndo Além de pequenininho Ele tá com uma skin diferenciada? Às vezes ele tá tudo... Ah, não, também Às vezes ele tá bonitificado Olha as pessoas tudo assistindo Batalha épica Scorpion Rex Contra a Indoraptor Rex Não teve chance nenhuma, mano Chance nenhuma Que dó Ah, ele vai virar zumbi depois Ó, eu acho que ele vai virar zumbi Pra uns próximos reacts, hein? E agora, qual dinossauro que é esse? Mano, eu tô achando que ele é outro Indoraptor Rex Só que com uma skin diferenciada Não é, cara Galera, comentem Qual dinossauro que é esse daí? No último vídeo eu não sabia E nesse eu também não tô sabendo Não é um Indoraptor Rex Ele é diferente Será que é um dinossauro novo? Galera Comentem aqui embaixo nos comentários O nome desse dinossauro Que acabou de ser eliminado Pelo Indoraptor Rex Mano, eu tô confundindo demais E ele vai virar zumbi nas próximas E agora Velociraptors Cheio de Velociraptors Grandinhos, hein? Eu achei que eles eram menores Foram soltos Pra quê? O que eles vão fazer? Mas não tá com outro espinossauro? Será, mano? O Goku Olha Carcaram os Velociraptors Pra eliminar o espinossauro Mano, porque é assim O parque tá tentando eliminar Os dinossauros zumbis Eles precisam tomar o controle De novo do parque E eles tão tentando de tudo Pra eliminar os dinossauros zumbis, velho De tudo De tudo De tudo Vamos ver se eles vão conseguir Cara, acho que vai conseguir Ah, não Que animação massa, mano Fugiram Sobrou dois bestão Um bestão Não dão conta, mano Não tem como Vai demorar Pro parque descobrir Algum jeito De eliminar um dinossauro zumbi Olha Se quebrou tudo Na pedra, mano Olha a animação Muito bom Eles morrem Morrem, morrem E não adianta nada Porque ele já tá morto Ele já tá morto, mano Galera Seguinte Vão tudo virar zumbi E bora Pro react Especial De final de vídeo React especial De final de vídeo E eu apresento pra vocês O Indominus Rex Crânio Branco O Indominus Rex Modificado Que ficou muito legal, velho Olha isso Ele é inteiro preto Muito massa também Só que ele tem A cabeça branca, cara O crânio branco Então o nome dele é White School Indominus Rex Ou seja Indominus Rex Crânio Branco E pelo jeito Ele fica muito mais forte Olha isso Que legal, velho Ixi Qual que é esse? É o Digersauro, mano? Cara, eu tô achando Que colocaram dinossauros Que eu não sei Ah não Eu acho que é o Digersauro Se eu estiver falando Algum dinossauro errado Comentem aqui embaixo Já botaram o Indominus Rex Crânio Branco Pra eliminar ele Que dozinha Olha que legal esse cenário Muito massa Esse daí provavelmente É o Ouranossauro Provavelmente, mano Muito rápido É, né? Esse daí é o Ouranossauro Eu acho que é também É o mesmo, né? Um é verde Outro tá marrom Que essa cor ali eu conheço Edmontossauro Cara Tá acabando com todos os herbívoros E são herbívoros soltos na natureza Pelo jeito, não? Ah não, tem sim Tem cercas Mas tá meio que falando Que eles tão soltos, né? Essa daí é uma variação Do Estegossauro Tá parecendo o Ouranossauro O Ouranossauro Alguma coisa assim Ou será que é o Estegossauro mesmo? Não, não é o Estegossauro Eu acho que é o Ouranossauro Sem nem falar o nome dele Mano, olha aí Ha! Esses Estegossauro São muito bons, cara Esse rabo deles aí Espeta bonito Eu tenho certeza Que na época mesmo Às vezes eles conseguiam Eliminar esses carnivros, mano Imagina Dá uma rabada bem no crânio dele Ih, eliminava fácil É que esse Indominus Rex Tá modificadaço, né? Ele já é modificado, né? Que pra quem não sabe O Indominus Rex É criado em laboratório Ainda mais modificado ainda? Você é louco? Ó, um cabritão aí Comeu tudo cabritão Que isso? Esse é o Tiranossauro Rex Que isso, mano? Tiranossauro Rex Mega modificado Com uma skin Que eu nunca vi na vida Será que ele vai batalhar Contra o Indominus? Será que ele vai ter coragem De batalhar Contra o Indominus Cabeça branca Cranho branco? Galera, ó Pera aí Que isso? Vamos assistir E eu já vou lançar Nossa palavra secreta, mano Fiquei ansioso Pra palavra secreta Fiquei mega ansioso Meu Deus Que batalha épica Eu acho que eles vão batalhar Vai ganhar O Cranho e o Branco Vai ganhar Caraca Essa skin do T-Rex Tá demais, mano Que skin que é essa? Que batalha, hein? Os dois estão pau a pau, mano Que isso? Quer ver Que o Indominus Vai perder? Cara, ele tá mais ferido O Indominus tá mais ferido Os dois estão muito feridos Mas tinha que ser, né? O Indominus Rex Cranho e o Branco Venceu essa mega batalha E galera, é o seguinte Eu quero que você comente Aqui embaixo nos comentários Qual dos dinossauros Você tá achando mais massa? O Indominus Rex Zumbi O Indominus Rex Cranho e o Branco Ou pode colocar também Se você gostou do T-Rex Que é aquela skin maneirona lá Qual desses três? E também tem o Espinossauro Zumbi Espinossauro Zumbi Indominus Rex Zumbi Indominus Rex Crânio Branco E T-Rex Skin maneirona Qual desses dinossauros Vocês gostaram demais? Comentem aqui embaixo Nos comentários Essa daí vai ser a nossa Palavra Secreta de hoje Beleza? Essa é a nossa Palavra Secreta de hoje Enquanto isso O Indominus Tá eliminando Um Triceratops Eu acho que não é um Triceratops É um cara da família dele Que eu não lembrei o nome agora Caraca Eliminou bonito Bonito Então comentem E já aproveitem E deixa o like do vídeo Bora bater Mil likes Nesse vídeo Ah Moleque Indoraptor O Indoraptor É um dos únicos Que consegue eliminar O Indominus Rex É um dos únicos Mas ele tem que usar Uma estratégia muito boa Mano Ele precisa usar Uma estratégia muito boa Eu aposto que não consegue O vídeo é do nosso amigão É do nosso Cranobran Indoraptor Outro criado Em laboratório Que isso? Olha O Indoraptor O Indominus Rex E o Scorpion Rex São três criados Em laboratórios O primeiro é o Scorpion Rex Depois eu acho que foi O Indoraptor E depois o Indominus Eu acho Não sei mano Olha isso Os três foram criados Em laboratório Que loucura Quer ver Que ele vai ganhar Olha Olha os golpes Que ele dá Ele vai igual A lagartixa O bichão É doidão Mas não Deu conta Galera Seguinte Se você gostou Desse vídeo Valeirão Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado Por assistirem Vitória do Cranobranco Valeu E tchau 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 Tchau